Chamou! RM Gravações Isso aqui é pra dançar! Leo dos Cedis Eu não comprei esse gay espantado Com seu jeito de fazer amor Pra se matar pro velho acanhado Apediu-se a nave novo Quando eu entrei no clima dela Nossa cama quase pegou fogo Ela não ganhou a roupa de mim Eu só dizendo a roupa de novo Vai mulher, deixa o vaqueiro apaixonado Galopa de mim como galopa no cavalo Vai mulher, deixa o vaqueiro apaixonado Galopa de mim Volta o retorno também, vai Piriri, 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 piriri Galopa, galopa em mim Piriri, 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 piriri Aumenta o marrote aqui Piriri, 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 piriri Galopa, galopa em mim Quanto mais você galopa Eu fico galacionado Piriri, piriri, piriri Galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Quanto mais você galopa Eu fico apaixonadinho E no começo fica espantado O seu jeito de fazer amor Fazer mata com o velho a ganhar A pedinho se adaptou Quando eu de novo lembra dela Nossa cama quase pegou fogo Ela não ganhou a roupa de mim E eu só dizendo Galopa de novo Ai mulher Chuva que era apaixonado Galopa em mim Como galopa no cavalo Ai mulher Ela tá chegando, tá dançando Tá ficando bom E aí? Piriri, 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 piriri Galopa, galopa em mim Piriri, 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 piriri Galopa, galopa em mim Piriri, piriri, piriri Galopa, galopa em mim Quanto mais você galopa Eu fico apaixonado Piriri, 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 piriri Galopa, galopa em mim Piriri, piriri, piriri Galopa, galopa em mim Piriri, piriri, piriri Galopa, galopa em mim Quanto mais você galopa Mas eu fico apaixonado Mas no começo fica espantado Por seu jeito de fazer a mão Mas se mata o velho acionado Mas se mata o velho acionado Mas se mata o velho acionado Quando eu enlouquei mandela Nossa cama quase pegou fogo Por aí, por aí E eu só dizendo Galopa de novo foi demais Ai mulher De chuva, deixa o vaqueiro apaixonado Galopa em mim como galopa no cavalo Ai mulher De chuva queiro apaixonado Galopa em mim como galopa no cavalo Piriri, 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 piriri Galopa, galopa em mim Piriri, 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 piriri Galopa, galopa em mim E aí Quanto mais você galopa Eu fico apaixonado Piriri, 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 piriri Galopa, galopa em mim Piriri, 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 piriri Galopa, galopa em mim Piriri, 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 piriri Galopa, galopa em mim Enquanto a galera dança Tá tocando o raiozinho Carvalho tudo, meu parceiro É gente, minha parceira Bora, mais um e vai Eita, forró largado Balsa apertada, bota longa A camisa é da radade O chapéu americano E o cavalo é banca Larga, violete, rebaixada Sou ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos praianos Me gostaria de uma fobia Vaquejada e forró Até amanhecer um dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Mas se você se apaixonar por mim Simão É que nós é vaqueiro O jeito é envolvente O peixe é mais gostoso A pegada é diferente É que nós é vaqueiro A pegada é envolvente A mulher que não gosta Ou é doida ou é doente É que nós é vaqueiro O jeito é envolvente O peixe é mais gostoso A pegada é diferente É que nós é vaqueiro A pegada é machete A mulher que não gosta Oh, porra, 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 porra É que nós é vaqueiro É que nós é vaqueiro Mas meu chapéu americano Meu carro alemã é lara e caminhonete Rebaixada Sou ligado do doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos vaqueiros Nem gostaria de uma folia Vaquejada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Esquece que eu sou casado Mas se você se apaixonar por mim Muito obrigado É que nós é vaqueiro Agora insíduo no remédio É que nós é vaqueiro A pegada é mais quente A mulher que não gostava Oh, é doida ou é doente É que nós é vaqueiro O jeito é diferente O jeito é mais gostoso A pegada é envolvente É que nós é vaqueiro A pegada é mais quente Oh, é doida ou é doente Bora dançar forró, meu burrão É o não É o não O meu véi segura a véia Meu véi segura a véia Meu véi segura a véia Que a véia endoidou O véi segura a véia O véi segura a véia Meu véi segura a véia A véia é puro amor O véio de a véia Por um se banhar na pica A véia escorregou E o véio passou a pena O véio de a véia Como é que é? A véia escorregou E o véio passou a pena O véio segura O véio segura a véia Meu véi segura a véia Que a véia é endoidou O véio segura a véia Meu véio segura a véia A véia é puro amor O meu rei segura ré, meu rei segura ré Meu rei segura ré, minha rei endoidou Meu rei segura ré, meu rei segura ré Meu rei segura ré, a ré é puro amor O rei do rio e a véia foram se banhar na bica A véia escorregou e o rei passou por rima Aé, corregou, foi o se banhar na bica Que a véia escorregou, a réia marcha O meu rei segura a véia, meu rei segura a véia O meu rei segura a véia, que a véia endoidou Meu rei segura a véia, meu rei segura a véia Meu rei segura a véia, a véia por amor A véia endoidou, a véia endoidou Só porque o mucubu do rei quebrou A véia endoidou, a véia endoidou Só porque o mucubu do rei quebrou Oh, coisa! Valpara de Pelo Segura que tá aqui com nós Que um abraço A música que nós toquemos, duzentos e vezes aqui é de Ipiri Ipiri Vai! Que coisa boa, enfrentou de bombeira Te vi na rua e chamou minha atenção Corpo banhado, tacou do pecado Ai que loucura, que doçura e tesão Te vi na festa, tem que ser o telefone Ela me deu e disse para eu ligar Fiquei mais tarde, ela me atendeu Ai que loucura, que loucura, que doidão E gosta dela e tchá, gosta dela e tchá Gosta dela e tchá, 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 tchá E gosta dela e tchá, gosta dela e tchá Gosta dela e tchá, 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 tchá Gosta dela e tchá, gosta dela e tchá Gosta dela e tchá, 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 tchá E gosta dela e tchá, e gosta dela e tchá E gosta dela e tchá, 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 tchá Que coisa boa, enfim tô de loupeira Te vi na rua, chamou minha atenção Corpo malhado, sacou do pecado Ai que loucura, que doçura, que tesão Te vi na festa, fico seu telefone Ela me deu e disse para eu ligar Liguei mais tarde, ela me atendeu E o porro da chica tá ficando bom, vem comigo Encosta nela e tchau Encosta nela e tchau Encosta nela e tchau Tchau, 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 tchau Encosta nela e tchau Encosta nela e tchau Encosta nela e tchau Tchau, 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 tchau Encosta nela e tchau Sabadão dia 3 é lá no estreito A festa é bem-vindo francinho Bora ver o parceiro Marcelo, aquele abraço Corrido do forró, vai ser bom Tamo junto Encosta nela e tchau, 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 tchau Encosta nela e 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 tchau, 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 tchau Encosta nela e tchau Encosta nela e tchau Encosta nela e tchau, 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 tchau Só mais um randeirão, vem comigo vai Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, lá tocando os rodão de arrastar O chifre do asfalto, tô tentando lhe esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fecho adensivar Apogando a saudade no querosene Não vejo a desculpa, abraçando as garrafas No lidão é companheira desse risco fata Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Não vejo a desculpa, abraçando as garrafas No lidão é companheira desse risco fata Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Na pauta de você bebida não me guia Oh, 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 oh Tô tentando apagar, roubo com gasolina Isso aqui é o Raio Preto, agora o Forró, vem comigo Meu orgulho caiu quando subiu algo Alô, Zóquio, meu trianista E pra piorar, tá tocando os modão E arrasta o chifre do asfalto Tô tentando lhe esquecer Mas meu coração não entendi De novo eu fechando esse bar Apogando a saudade, não quero ao zene Um beijo, três copas, abraçando as garrafas Solidão, como é que é? Maldito o sentimento que nunca se acaba Um beijo até escova, abraçando as garrafas Solidão é companheira, Deus te risco a foca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Na pauta de você bebida não me guia Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh Na pauta de você bebida não me guia Tô tentando apagar fogo com gasolina Bora, meu forrozão Chega pra perto, vamos dançar Bora, meu parceiro maroto Teteu Com raiva de mim, ela pegou meu telefone Junto ao pau da maraca, me enxergo de todo mundo Pimpleira, quarta-feira, na quinta-feira Na sexta, no juízo, no sábado separado Mas com raiva de mim, ela quebrou meu telefone Junto ao pau da maraca, me enxergo de todo mundo Pimpleira, quarta-feira, na quinta-feira Na sexta, no juízo, no sábado separado Pensa que eu tô solteiro Outro esquema armadificador Eu fui na conta do vagão e resgatei o meu vantado Agora tô solteiro Eu fui na conta do vagão e resgatei o meu vantado Agora tô solteiro Eu fui na conta do vagão e resgatei o meu vantado Agora tô solteiro, ser casado é muito chato Fui na conta do vagão e resgatei o meu vantado Agora tô solteiro, ser casado é muito chato Mas com raiva de mim ela pegou meu telefone Juntou o pau da barata, me chegou de tudo Em plena quarta-feira é hoje, menino Que só chega amanhã Mas com raiva de mim ela pegou meu telefone Juntou o pau da barata, me chegou de tudo Em plena quarta-feira, na quinta feriada Na sexta-feira eu juiz, no meu sábado eu separo Mas sabe que eu tô solteiro, tô me sepamargado Eu fui na conta do iCloud e resgatei o meu contato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Fui na conta do iCloud e resgatei o meu contato E é bom Olha que agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Fui na conta do iCloud e resgatei o meu contato Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Fui na conta do iCloud e resgatei o meu contato Semana já começa na barra Eu pego toda, não dispenso nada Alô, lourinha, alô, grandona, alô, pequena Se me quiser, pode encostar pra cá O papai não dispensa Mas vem que o papai pega Minjou de coca, deu mole pro papai E o papai pega O papai não dispensa Vem que o papai pega Minjou de coca, deu mole pro papai Vem que o papai pega Uh! Vem que o seu irmão já começa na barra Eu pego toda, não dispenso nada Alô, lourinha, alô, grandona, alô, pequena Se me quiser, pode encostar pra cá Mas o papai não dispensa Mas vem que o papai pega Minjou de coca, deu mole pro papai Vem que o papai pega Mas o papai não dispensa Vem que o papai pega Minjou de coca, deu mole pro papai Vem que o papai pega Minjou de coca, deu mole pro papai Vem que o papai pega Minjou de coca, deu mole pro papai Vem que o papai não dispensa Vem que o papai pega Vem que o papai pega Minjou de coca, deu mole pro papai Minjou de coca, deu mole pro papai Minjou de coca, deu mole pro papai Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, mas tanta beleza eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mar, eu venho da roça Meu pai foi vaqueiro, minha mão é grossa Eu não sou doutor, nem tão pouco de dinheiro Eu quero dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito, eu disse vaqueiro Meu pai é doutor, é de fama de dinheiro Ele é fazendeiro, eu quero dinheiro Só quero você, só quero você, só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Olha, você é princesa, mas tanta beleza eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mar, eu venho da roça Meu pai foi vaqueiro, minha mão é grossa Eu não sou doutor, nem tão pouco de dinheiro Eu tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito, eu disse vaqueiro Meu pai é doutor, é de fama de dinheiro Ele é fazendeiro, não quero dinheiro Só quero você, só quero você Só quero você Ela escorou no meu peito, eu disse vaqueiro Meu pai é doutor, é de fama de dinheiro Ele é fazendeiro, não quero dinheiro Só quero você, só quero você Só quero você Bora mais um sucesso Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar E a minha alegria é ver poeira no ar E da queda e bem pesado de estralar o pancantão Dançar de rosco, rolar de tomar banho de suor Bebeceiro, gelado, tira a cor do cobatão E forró, borra e breia, abramar o sol do sol Ei, 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 boiado Sé no cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 banhado O ouvintinho é mais ou menos Esse eu não troco por nada Ei, 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 ei Boiado Sé no cavalo, o vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 banhado O ouvintinho é mais ou menos Esse eu não troco por nada Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Na queda aí foi pesado de estralar o bocadão E dançado e roxo calado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira corcho com batom Forró, corra e play, abramado, solta, solta Ei, 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 boiada Céu, cavalo, vaqueiro, conversou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvi um dia mais ou menos e se eu não troco por nada Ei, ei, ti, 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 ti Céu, cavalo, vaqueiro, conversou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvi um dia mais ou menos e se eu não troco por nada Bora dançar e serra em ouvir Olha aqui, ei, 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 boiada Céu, cavalo, vaqueiro, conversou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvi um dia mais ou menos e se eu não troco por nada Ei, ei, ti, 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 ti Bora, meu parceiro R&L e gravações Grava aí, ei O homem já tá na gelada Aí é homem, rapaz, tamo junto Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Tô fazendo com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar uma briga Quando eu chegar em casa Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar o briga Quando chega lá em casa Depois da briga Chegou bem pertinho dela Chamou ela de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela E quando chega lá em casa Tô, tô, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela E quando chega lá em casa Tô, 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 eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Agora a galera massa de Milton Brandão já tá com a gente aí Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar uma briga Quando eu chegar lá em casa Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa Depois da briga Chegou bem pertinho dela Chamou ela de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela E quando chega lá em casa Tô, tí, 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 tí Vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Espiaço do véio Queimou o piaço do véio Queimou o piaço do véio Queimbrou o piaço do véio Queimbrou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha dançando a dança Uma tragédia vem acontecer Espiaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Olha o velhinho no meio do salão Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha dançando a dança Uma tragédia vem acontecer Espiaço do véio O espiaço do véi, quebrou o espiaço do véi Quebrou o espiaço do véi, quebrou o espiaço do véi Travou Saladão Chamou Olha os espiaços do RN, quebrou o espiaço do véi Quebrou o espiaço do Matheus, quebrou o espiaço do véi Quebrou Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha dançando até o chão Com a tragédia vem acontecer, o espiaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha dançando até o chão Com a tragédia vem acontecer, o espiaço do véi começou a endurecer O espiaço do véi Quebrou o espiaço do véi Quebrou o espiaço do véi Quebrou o espiaço do véi Travou O véi travou O véi travou O véi travou Olha que o véi travou O véi travou O véi travou O véi travou Bora, mais um sucesso e comigo! Esse menino foi criado pela mão Tudo que pedia lá na mão Pensei minha vida, amor Pensei numa vida sossegada Mas o menino cresceu E agora ele é como um inferno Mas os amigos chamam ele pra sair Mas a vozinha fala logo desse jeito Vovó, deixa esse caba escroto Toma mais rando mal, hein, vovó? Não vai não! Ele não vai não! Fala que não! Ele não vai não! Ele não vai não! Vovó, não, Deus! Que não! Ele não vai não! Bora garücklich! Não vai não! Ele não vai não! Ele não vai não! Ele não vai não! Rapaz na fronteira! Ele não vai não! Ele não vai não! Bora, para, para vai! Tiki, tiki… …tiki… Tiki, tiki… m Esse menino foi criado pela avó Tudo que pedia ela dava Fala que foi sendo uma vida boa Foi sendo uma vida sossegada Mas o menino cresceu E agora ele é um homem feito Mas os amigos chamam ele pra sair Mas a vozinha é padrão, não é desse jeito Ele no rai não, ele no rai não, a vó vó não deixa Ele no rai não, ele no rai não Agora meu parceiro é o frase-lente Agora ele é um homem, rapaz Valeu carinho meu parceiro, tamo jo Música Entra as notícias que estão de plantão Prepara que eu vou ensinar Como vai até o chão É que se aquecimento É de repente pra cima No assunto, tem de mim e sarra Pra dançar no xerecão Senta, senta de mim o xerecão Senta, senta de mim o xerecão Senta, senta de mim o xerecão No chuveiro ímpio e no bobozão Senta, senta de mim, o geragente Senta, senta de mim, o geragão Senta, senta Alô, meu parceiro, o França e o Bíblia E tamo, João! Dia 3 é lá no Estreito dos Pachão Bora, inimigo, França, quim! Vem pras novinhas Que estão de planta Prepara que eu vou ensinar Como vai até o som É quem se aquisina É melhor que malhaçã Vem, 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 que sarra bunda Olha aqui na dança do xerecão Senta, senta de mim, o geragão Senta, senta de mim, o geragão Senta, senta de mim, o geragão Vazinha no joelho ímpio e no bobozão Senta, senta de mim, o geragão Senta, senta de mim, o geragão O nome dele é meu parceiro, o França e o Bíblia Senta, senta de mim, o geragão Vazinha no joelho Bora, Marcial Mendes Senta, senta de mim, o geragão Amigo Marcial Mendes, comedor de torreiro Lá no bagaço em cima Olha aqui, senta, senta de mim, o geragão Senta, senta de mim, o geragão Torresmo, torresmo Vazinha no joelho ímpio e no bobozão Bora, meu parceiro, RL Vamos testar a festa, vamos tomar uma pinhinha Tó, dois É Eita, farrazão Olha aqui, que nozinha é essa que o papai estourou E o sorrinho é esse que o papai estourou O caixão na frente e volta fazendo amor O caixão na frente e volta fazendo amor Olha aqui, que nozinha é essa que o papai estourou O caixão na frente e volta fazendo amor O caixão na frente Olha aqui, tigui, tigui, tô vendo como se faz Toma na frente agora, vai tomar de trás Suinho é esse Olha aqui, toma na frente agora, vai tomar de trás Pina, e vai, e pina, e vai A novinha tá dançando ainda, tá querendo mais E pina, e vai, e pina, e vai A novinha tá gostando ainda, tá querendo mais Olha aqui, pina, e vai, 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 vai O pai de Eduardo Pereira aí acaba mais tão joão E pina, e vai, e pina, e vai Olha aqui, que dancinha é essa que o papai estourou Que dancinha é essa que o papai estourou Encaixa na frente e volta fazendo amor A novinha esperiente já aprendeu como se faz Vai tomar na frente agora, vai tomar atrás A novinha esperiente já aprendeu como se faz Vai tomar de frente agora, vai tomar de trás A novinha experiente já aprendeu como se faz Vai tomar A novinha experiente já aprendeu como se faz Vai tomar a pressa, vai tomar de trás E pina, e vai, e pina, e vai A novinha tá dançando ainda, tá querendo mais E pina, e vai, e pina, e vai A novinha A manhã nós vamos botar aí, bonitinho dos lápis Todo mundo vai E pina, e vai, e pina, e vai A novinha tá dançando ainda, tá querendo mais Eita, forrazão, bora ver com o pá de ré em cabeça Tamo junto Bora mais um, vai E faz a dança do peru A dança do peru Faz a dança do peru Daqui a pouquinho vou fazer asa branca Amigo francês, né? É uma dança diferente É gol de trói, te pego de frente É um novo hit lá no oriente Como é que é? Se liga no meu som A dança do peru E faz a dança do peru E faz a dança do peru Eita, forrazão, bora ver com o pé Eita, forrazão, bora ver com o pé Eita, forrazão, bora ver com o pé É um novo hit lá no oriente Se inscreva no canal Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando tua muda, as lágrimas giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, no meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é, a minha linda cindereta Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Bora ver, parceiro, rock, show Já faz muito tempo que eu não sei o que é, a minha linda cindereta Já faz muito tempo que eu não sei o que é, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é, a minha linda cindereta Já faz muito tempo que eu não sei o que é, a minha linda cindereta Já faz muito tempo que eu não sei o que é, a minha linda cindereta Seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você de cabeça, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então você de novo Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nula Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Porque seu coração é meu Vem comigo! Seu olhar não nega quando a gente se encontra Sente cabeça, se entrega assim que nem Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma louca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi sem Mas só pra te ter toda tua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Segura minha cabeça! Galante Milton Brandão! Tamo, João! Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Registrando tudo, meu parceiro RN, gravações Bora bem, combate o remédio! Deixando tudo, meu lugar, mas nunca vai ser eu Tá uma coisa que não tá dando certo entre a gente Me cala, consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, me parecemos namorados A aliança virou um enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me beija, minha boca é estranha Seu carinho parece que ganha Seu abraço é muito solto, não consegue me meter Estranho, você me beija, minha boca é estranha Seu carinho parece que ganha Seu abraço é muito solto, não consegue me meter Hoje eu desconheci você Meia mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, me parecemos namorados A aliança virou um enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me beija, minha boca é estranha Seu carinho parece que ganha Seu abraço é muito solto, não consegue me meter Seu carinho parece Não consegue me prender Hoje eu desconheci você Seu carinho parece A amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto dia ter um amor com você Ava todo dia ter a sua companhia Outra metade, saudade Juntar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar Essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu gaminho comeu Foi amor, pra mim foi amor Que meu coração sentiu Eu te amei Me trajei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz É hoje A agonia de agonia de estar A agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite e a agonia de agonia de agonia De noite e de dia essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Eu 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 soubesse o que aconteceu Você me faz Eu soubesse o que aconteceu O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Eu sou fã das voltas do mundo Eu sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passe O mundo gira Segura o braço O mundo só o que quer Estar com saudades Vai continuar Desapega E penta pra outro As suas mentiras Amava teu sorriso, te preci no pé Enquanto meu coração aprendeu Mas quem não queria por perto? Já que me perguntou Quer saber como estou Tô mil vezes melhor Que me deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Amava teu sorriso, hoje me enfia o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A não basta de quem não queria por perto Já que me perguntou, quer saber como estou Tô mil vezes negado que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Música E ela só quer encontrar o coração partido Vou oferecer o que restou no meu peito pra ela Dar a minha tava com a panela dela Pra temperar nossa vida muito mais Sabor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não faz sentido te dar casa com muita roupa lavada Um abraço pro meu amigo Dudu Conheço a esposa aí curtindo Vamos tá lá dia 24, lá no açude Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu medinho com o seu medinho Então fechou, pra tudo tá feito Aqui não tem assinatura, gente, cedo um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu medinho com o seu medinho Então fechou, pra tudo tá feito Aqui não tem assinatura, gente, cedo um beijo Serra aí, play ao vivo, pera, senhor Eu tenho um abraço pra te dar Se quer que eu leve aí ou você vem pegar Não prometo nada Não faz sentido te dar casa com muita roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu medinho com o seu medinho Então fechou, pra tudo tá feito Que não tem assinatura, gente, cedo um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu medinho com o seu medinho Então fechou, pra tudo tá feito Que não tem assinatura, gente, cedo um beijo Eu não tô bem bem reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Mando fora pra te ver entrando Na minha vida uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Se eu tô solteiro em coração Tô no status que eu não queria Não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Se eu tô solteiro em coração Tá namorando É conhecer, esqueci o caminho de casa E não uso meca pra pastê Eu te impliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer roupa Sem beijar nenhuma boca Tô no fora pra te ver Entrando na minha vida uma hora ou outra No status que eu não queria Não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Se eu tô solteiro em varação Tá namorando No status que eu não queria Não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Toda a família Paulo Serra bom do Paulo Aquele abraço Bora, R.N. Um abraço, meu parceiro Bora, mais um Ela não sabe nada do que eu faço E a gente só se encontra pra fazer amor E não tá nem aí pra o que eu sinto Eu já conheço bem esse seu jeito Se olha onde pula a dor Me ilude, se aproveita e vai embora Mas eu só quero esse amor Mulher de motel, coração e fiel De boca em boca deixando seu mel Você não vale nada É a mais curtida, é a mais safada E eu quero mais Mulher de motel, coração e fiel Então esse é meu parceiro É que é de gravação, hein Você que manda, meu parceiro É a mais safada E eu quero mais Mulher de motel Eu já conheço bem esse seu jeito Esse olhar manipulador Me ilude, se aproveita e vai embora Mas eu só quero esse amor Mulher de motel, coração e fiel De boca em boca deixando seu mel Você não vale nada É a mais curtida, é a mais safada E eu quero mais Mulher de motel, coração e fiel Tá deixando seu mel Você não vale nada É a mais curtida, é a mais safada Eu quero mais Mulher de motel, coração e fiel Bora pra ti É a mais curtida, é a mais safada Eu quero mais Mulher de motel, coração e fiel Um abraço pra toda a galera Que tá vendo essa transmissão ao vivo Agora aqui no Facebook Para meu parceiro, eu frazo leite Obrigado pela força, meu parceiro Esse é o Cabo e Ludo de divulgações Chamando nós pro mundão Esse é Raio Play ao vivo aqui na Chakra Estrascaria e carteira na brasa Aqui em Metrodão Bora mais um sucesso Beijo atente como o sol Seu abraço, queijo, é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Puxa o que custar, te espero Vamos te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor, do meu lado ou seja tudo Tudo que você sente ao mim ter Também sinto um pouco por você E o resto só um tempo pra dizer O nosso gemelo é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você especial Amor vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você Quando a chama pede bis Trata morre sem raiz O mesmo é mais ser feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor, do meu lado ou seja tudo Tudo que você sente ao mim ter Talvez sinto um pouco por você E o resto só um tempo pra dizer O nosso gemelo é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você especial Amor vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você O nosso gemelo é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial, amor vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter, eu também tô como você O nosso amor pede bis, planta morre sem raiz O bom mesmo é a mais ser feliz Só coisa boa pra galera que gostou hoje aqui, vem comigo Tá gravando tudo aqui meu amigo RN Gravações Agora aí é um parceiro, tamo junto Aí não tem negócio de black CD, load CD Pra mim, o cara que divulga mesmo na região é o RN Gravações Esse é estourado, esse eu garanto